Supostamente não era para acampar. Acampem, que eles não estão acampados, irmão. Não vou. O que vocês estão com o bichinho de leira à frente, meu foda-a. Olha, eles têm uma turrent. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já voltei. Já levei o telemóvel. Já era sem tempo, pá. Já era sem tempo. Olha que é um grande negócio, irmão. É negócio de venda. Eu já vejo aqui, pessoal. Eu já vejo aqui alguém. Não vou. Tô aqui. Era ele que estava ali, mas não estava lá ninguém. Bem, tu viste o homem. Nem mais. Tão em mais. É do reis. É do reis. É do reis. Dois, dois, dois. Reis, são dois. Tens dois em mais, resto. Um atrás da caixa. Espera aí. Também tem isso, acho que eu. Fá cá, desmete o arme. Onde é que é a senhora? Não matas mais ou assim a viste. Tá aqui ou a entrada, peço o rei. Ai, não. Os dois estão atrás. Eles não saem de lá, reis. Só está. Estão a namorar. Até parece que vão dar um risco. O que é que tu queres, irmão? Então, Billy, queres o quê? Queres jogar? Bora, bora, bora. Bora, bora. Rápido. Fogo é só lento, pena. Sem proteção não consigo. Já está tudo a morrer. Vai lá, reis. Relaxa o marcas. Não salte. Espera aí. Já fugiram. Que? Espada, que? Vamos lá. É andar para cair. Estou-te a perguntar se já fugiram. Eu sei. Eu estou. Como é que ele está a dormir? O Bustista? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Foda. Que cair de sorte. Vamos lá, encher e morrer, né? Rápido. Rápido. Ufa. Vamos lá, tu tem que atacar. Calma. Ah, deve estar dando-se mais forte. Ufa. Ufa. E eu falte o outro. Vamos lá, apocalipse. Ah, quase. Eu estava aqui. Ana! Afagados, vai ser-te aqui. Estás todo equipadinho, ó, avocalipse. O boneco é demais, não é? Este... Está igual o Jabaraqueno. Este bonequinho é demais. Vai para a esquerda, na boa, vai para a esquerda, que é para proteger aqui. Vai para a esquerda, pô. Vai cá, vai cá. Está fora, pá. Ó, lá estás aí, pára. Estava à volta do Racing. Ok, queres ir para mim? Eu estava ali à volta do Racing. Acredito. E não. O Calypso, vai lá fora também. Eu guardo na direita, eu guardo aqui um. Está posto. Está ali em baixo. O Calypso, vai aparecer um. Está aqui um, está aqui um. O Calypso, vai aparecer um. Já foi, já foi. É, não precisa ser um. Ele morreu. Ele morreu, cara. Estava na vida também. Estava na 10. 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 E aí, fomos alguns outros. Ó, vamos à fora. Estavam lá a atacar por cima. Como é que ele apareceu por aqui? Bem para baixo. Não podes ir assim lá para baixo. Mas para cima. Eu estava cá em cima, ó Reis. Estava eu, Reis. Não vires-te morrer contigo na vida, cara. Mas tem um IDEA fixe também. Está parado. O IDEA fixe está parado. O IDEA fixe está parado mesmo aqui. Está aí, vai ao site fixe. Pois está baixo. Oh, Fakada. Estás parado, meu. Estás parado, meu. Estás parado, não? Estão todos parados vocês. Só o tempo é que está a correr. Estás parado. Não, não é? Olha. Vocês estão todos parados, meu. Olha. Os dois estão sem rede e o Fakadas também está sem net. Estão todos parados, vocês, meu. Como é que eles estão sem net? Não é os outros, é tu. Eu estou com dois tracos net no meu, mano. Chaval, estou a ver no meu. O Fakadas está off. E o Nabo está off também. É o Fakadas e o Nabo está off também. É o Fakadas e o Nabo está off também. Mas fomos abaixo. Olha o Fakadas. Mas se for abaixo estou sem medo. Sei lá, o Fakadas está parado no meio do túnel. O dia fixo está a correr no outro túnel lá em cima. O mesmo sítio. Está a matar todos os gajos? Está no mesmo sítio que a meia hora. E o Fakadas também. Já acabou o jogo. Mas já acabou o round. Já acabou o round e já começamos todos. É, eu estou a zero. Olha para o Eucalypse, ande para ali. Foi quebra de net isto. Tem que ligar isto. Porcarito. É a merda do chefeiro. Já no outro dia fui eu e o porto de baixo. Na mesma CW. Na mesma CW. O outro time mais. É o último. Fica ali deitado que eu fico aqui. O outro time mais. É o último. Fica ali deitado que eu fico aqui. Fica ali deitado que eu posso sair. Indolindas. Com calma, Indolindas. Tiago, não pode. Forra, chaval. Eu estou também de estar carregando os botões todos para aqui. Espera ai. O que é que eu vou comer aqui? Carregando. Opa, foda-se mesmo. Estou indo para aqui, para dentro. Espera aí. Está lá para dentro. E fica aqui. Aqui também é a grande espada. Está lá para dentro. Es parece ir aoünüz pero, ah? Eu tenho aqui para dentro, ou沒錯. Vamos lá para dentro. Sim, vamos lá! Não consigo ganhar o Fogo Não consigo ganhar o Fogo Você está fazendo o Fogo Quem é isso? Fogo 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 Ganhado! Por favor! Por favor! detrimental yes Correios, vá para a mesa, anda para aqui, para a mesa. Se eu passar e não ouvires... Então vai lá para ouvir para ter um CNPB. Olha, já está aí. Ok já, deixa eu passar lá. Vai, vai! Vamos, vamos, vamos. O multiple de brinquedos já ganhou! Muito lindo, muito lindo. Parecia azul. Acho que já está a ganhar 10 airs. Eu não tenho nada de lado. Eu não tenho nada de lado. Tipo, eu estava a vir em baixo cara. Ele foi para baixo. O que eu quero é de frente? É sempre, sempre, sempre. Não se esqueça de usar o que vai ser. Não, não esqueça de usar o que vai ser.